E aí, pessoal samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, eu estou com este Lord Aspen. Nossa, cara, esse boneco, ah, pica. Aí, não só isso, mas nós temos o artefato novo, como você viu no título, né, óbvio. Melodia Dourada do Universo. Estonteante. O cara se puxou pra fazer esse evento aqui, hein. Se puxou. Ele, inclusive, conseguiu mais recursos pra botar ainda 3 no Aspen, né. No caso, botou RGB 3, então foi pro caos. Botou também, reduziu o ataque. Eu não lembro quais são as habilidades aqui, tá, mas eu acredito que reduzir a armadura talvez seja melhor. Dependendo do que você vai estar enfrentando, mas provavelmente seja melhor. Ok, o ponto todo é, nós vamos brincar, testar esse troço aqui. Eu ainda não fiz o evento, o vídeo de evento vai sair amanhã. Então, vocês aguardem o vídeo de eu fazendo evento, que daí depois que eu fizer o evento, aí eu vou começar a testar nas minhas contas. Ver isso nas minhas contas que estão um pouquinho menos fortes, pra ver se realmente compensa totalmente a gente fazer tudo isso. Porque, a princípio, não compensa. O negócio é continuar jogando normalzinho, como a gente sempre esteve jogando. No caso, pegando os equipamentos normais. Agora, onde nós vamos testar isso? Acho que talvez nas partes mais de boinhas, né. Acho que esse aqui é o lugar mais fácil pra gente testar. Esse aqui não é uma wave difícil, mas é interessante de brincar. Eu quero... Não, tem Ignis, cara. Que trollagem é essa que ela tá fazendo nessa conta? Cadê a Ignis nesse jogo? Hum... Eu não lembro quem é o mais fraco, mas, assim... Pena real, se o boneco é forte e ele tá com um artefato bem mais forte, tanto faz aonde eu vou botar esse Aspen. Então, eu quero ver como é que é esse boneco, como é que ele reage. Já sabemos que eu vou sempre ir rápido, né. Que é uma grande qualidade. Caralho, eu matei o boneco lá do outro lado. Tá, esse eu gostei. Esse eu gostei. Mas é que, realmente, o dano que o Aspen vai ganhar, por conta daquele habilidade... Das habilidades, né. Daquele artefato novo. São, realmente, bem altos. Já que, além de você ganhar aquele monte de buffs ali, você também... É... Esses buffs que tu vai ganhar... Eles não só ficam... Ah, inclusive, acho que... Não, é importante. Acho que é importante ainda ter a Ignis. Porque, por mais que eu possa botar outros tipos de remoções... A remoção da Ignis também ajuda demais. É porque eu tava pensando... Porque eu acho que, se não me engano, no segundo round tem a chance de eu ganhar 100 de energia, não é? Ou, se não, não é esse artefato que dá 100 de energia no final do round. Se não me engano, tem um artefato que dá 100 de energia. Não, não é esse. Esse aqui só reseta mesmo. Ah, tá. Então, esse aqui só reserva. E ele tem um negócio aqui também, né. O que era o negócio que ele tinha? Ele dá... Ah, ele aumenta o ataque também. Isso aqui é muito bom. Porque eu ganho muito ataque. Ganho todo aquele monte de coisa que o Melodic String já dá. Vou ganhar mais coisas ainda. No caso, a velocidade. Coisa que o Melodic String não dava, né. E agora também tô ganhando 50% de ataque. Pois é. 50% de ataque. Cara, isso aqui vai ser legal. Olhar como é que o Aspen vai se comportar no boss. Isso aqui vai ser divertido. Mas eu quero ver aqui. Ó, eu vou botar ele agora aqui realmente na posição correta. Pra ele dar um unshot no boneco que o Drake coloca o negócio. Tá. Consegui matar todo mundo. Só não matei os mais chatinhos ali, né. Ok. É entendível. É o pessoal com mais resistência. Infelizmente não consegui matar na habilidade também, mas, né. Já deu pra ver que fica muito top. Fica muito bom. Não sei. Quer dizer, agora talvez sim, né. Porque eu ia dizer que talvez não fosse uma boa ideia colocar esse artefato contra a boss. Mas parando pra pensar agora. Já que no quarto round, todos os efeitos, aqueles efeitos que o Melodic String tem. A gente dá aquele monte de burst, assim. E aos poucos ir decrescendo. No quarto round volta tudo. Então, acho que isso é bem interessante. Agora eu não lembro se esse aqui é o boss que tem 13. Então, acho que eu vou botar na frente. Porque geralmente é o da frente que pega o defense down do Drake. Exato. Só que eu botei no outro. Mas ainda assim, eu dei unshot no cara que não tinha. Caraca. Dei unshot no puppet que não tinha. Defense down. Cara, gostei. Tudo bem que, né. É o 130. É um Aspen que tem Giant Killer. Então, tem que considerar isso, tá. Vamos considerar todas essas coisas. E bom, consegui vencer aqui uma wave. Que eu acabei nem mostrando pra vocês. Que eu acabei esquecendo de botar. Mas foi uma wave. Não foi difícil, na verdade. Foi só problemas meus aqui mesmo. Eu tinha colocado umas coisinhas erradas. Tava ainda atrás. E aí eu tive que botar pra ir antes. Cara, importantíssimo demais a velocidade nesses modos de jogo. Cara, impressionante. Aqui eu não sei se eu ainda vou conseguir ir antes, né. Porque são inimigos meio complicados. Mas, pô, são três trans e eu tô no 378. Então, pô, dá pra perceber que o negócio realmente é diferenciado. Tudo bem. É um Aspen A. Tudo bem. Estou com um artefato também bem mais roubadinho. Mas ainda assim, cara. Ainda assim. Aqui é uma wave bem mais complicada, cara. Essa wave aqui eu não sei se dá pra passar. Ou talvez dê. Nossa, eu fiquei preso. Tá, agora eu consegui me sair. Agora eu consigo matar. Beleza, matou. Olha. Superou minhas expectativas. Com certeza superou minhas expectativas. Tá, essa wave aqui eu acho que talvez seja um pouquinho mais difícil. Talvez eu teve que colocar uma proteção contra alguma coisa. Ai, esses morax, cara. Tá, mas eu ainda consigo dar um hit básico no próximo round. Recuperar um pouquinho de vida. Não, ele não recuperou vida. Ele só recupera vida no ataque nativo, né. Hum, só que aí complica. Tá, ok. Não matei ninguém. Hum, é. Deu problema aqui então. Essa wave aqui deu problema. Não vou ter como conseguir vencer isso. A menos que a Rauora consiga tancar Deus e o mundo. E ela conseguiu. Só que aí consegui. Beleza. Passei, passei. Nossa. Essa foi difícil. Tá, essa wave aqui. Ih, quebrar armadura. Eu vou precisar então. Talvez não. Talvez não. Há uma chance de conseguir passar. Mas aí tem que depender de RNG, eu acho. Ou não. Ou até que não. Ai, droga. Fiquei controlado. Dois controles. Não é bom. E morri no final ainda porque... Não sei. Não sei por que morri nesse final. Mas enfim. Cara. Se eu tô gostando desse artefato, cara. Não sei. Tudo bem. É um Aspen com A e tal. Mas não sei se realmente esse artefato tá fazendo total diferença. Pra esse Aspen. Agora o Aspen não fez nada, né? Não criou, não fez nada. É. Daí quando acontece isso aí, realmente não tem o que fazer. E aí deu toda a RNG errada, né? Porque a Halora foi controlada e tudo mais. Deu tudo errado isso aqui. Mas cara. Fala lá. Eu gostei do artefato. Achei ele interessante. É. Acho que se torna obrigatório pra você pegar mais pro futuro. Porque lembrando, você precisa de oito artefatos pra fazer isso. Oito artefatos. Não só oito artefatos, como oito artefatos mais um, né? Porque são quatrocentos das relíquias da glória também. Que você teria que usar pra tá fidando. É. Pra tá, né? Gastando ali pra tá fazendo as fusões. Então. Sei lá, cara. Eu acho que esse artefato, por mais que ele possa tá se mostrando realmente uma coisa bem fortinho e tudo mais. Não acho ainda que seja obrigatório. Porque tudo que você faz hoje, você já consegue fazer com os artefatos normais. Mas você não é obrigado a ter os artefatos novos. Então acho que isso é um ponto positivo até. Porque não é uma coisa que vai chegar mudando metas. Claro. Vai ajudar demais. Pra quem tá no midi game, late game e tudo mais. Então realmente vai ajudar muito. Mas não é como se você fosse obrigado a ter que buscar isso. Você não é obrigado. Não é obrigado. Então dá pra seguir normalmente com o Melodic Streams. Dá pra seguir normalmente com as outras coisas que você tem. E ainda assim você consegue ter um progresso de jogo muito bom. Então não corra atrás. Não fica desesperado pra correr atrás disso. Não é o que você tem que fazer. Você tem que jogar normal. Bem como tá os metas. Bem como tá descrito nos guias e tudo mais. Segue básico. Normalzinho como tá lá. E você já se dá bem. Isso aqui lá no midi game, no late game. Realmente aí você procura. Isso aqui vai te dar um boost muito bom. Certo? Bom, acho que era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou. E deixa aqui embaixo também nos comentários o que você achou desses novos artefatos, cara. Que você já tem, inclusive. Quer que eu teste? Quer que eu me mostre alguma coisinha extra que você tem? Ele só conta. Só tá mostrando aqui embaixo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E a gente vai tá podendo conversar sobre isso. Certo? Um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui!